Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Gente, esse efeito tá muito diferente, né? Deixa eu ver aqui um negocinho. Olha os efeitos, olha os efeitos. Ah, vou ficar com o meu efeito de sempre, né? Muito bem, o pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos. Bom, estamos aí no quarto dia da maratona de lives, do mês de dezembro. Lembrando que a maratona vai até o dia 16 de dezembro. Vocês vão poder assistir as lives pelo Instagram, pelo canal do YouTube, do livro Não Me Livro e evidentemente pelo Spotify. Pra quem não sabe, agora as pessoas conseguem assistir lives pelo Spotify. Olha que maravilha! Então já corre lá no Spotify, segue o do Livro Não Me Livro ou no canal do YouTube, tá? Se inscreve pra acompanhar não só as lives, mas também os episódios. Tem muito episódio bom chegando dentro da plataforma, tá bom? Bom, hoje a gente vai conversar aí com o autor Caio Araújo. Teremos hoje três lives com Caio, depois a gente vai receber o Eric e depois a Lê. E aí, gente, só amanhã, começa duas horas da tarde amanhã e a gente vai bombar, porque tem muito autor bom chegando na plataforma e no canal amanhã, tá? Deixa eu ver se o meu autor chegou aí, deixa eu ver. Não, ainda não. Bom, lembrando que vamos até o dia 16, depois a gente para e só volta em janeiro, tá? Dia 6 de janeiro que a gente volta com a maratona e com as lives. Teremos aí lives sobre o meu livro e sorteio, tá? O Crime de Sara Castro, A Mulher da Fota. Aliás, ontem rolou muito sorteio na live com o Alex. A gente sorteou vários livros, vários e-books. Hoje a gente vai ter live. Natan, querido, um beijo. Deixa eu ver se o meu autor entrou aqui. Acho que não. E aí, o pessoal está ganhando muito livro, né? Porque os sorteios estão bombando, os autores estão fazendo sorteio. Então, isso também agrega bastante, né? Eu acho. Imagina, você assiste uma live, ganha livro, ganha e-book. Porque, ai, gente, é um espetáculo. Eu adoro. Adoro fazer sorteio com o pessoal. Acho sensacional, tá? Bom, estarei no canal das Gêmeas, dia 22, falando sobre o meu novo livro, O Crime de Sara Castro. E estarei no canal da Deia Underline, tá? Underline, lendo. Estarei lá falando sobre o meu novo lançamento, meu novo livro, O Crime de Sara Castro, que foi lançado agora em novembro. E estarei fazendo live aqui também sobre o livro, tá? Então, tá cheio de live sobre o novo livro, pra vocês conhecerem aí. E se animarem com a ideia de ler O Crime de Sara Castro. Que eu já adianto que é uma história bem pesada, tá bom? Pra quem quiser, ele tá lá na Amazon. Você consegue ler no Kindle ilimitado, tá? Cadê o nosso autor, hein? Cadê ele? Eu não sei cadê. Esperando o autor entrar, gente. Deixa eu mandar mensagem aqui pra ele. Deixa eu mandar mensagem aqui pra ele. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Será que ele tá perdido em algum lugar na internet? Será que ele tá perdido em algum lugar na internet? Ah, ele entrou aqui. Peraí. Caio, querido, vou aceitar. Peraí. Ele tá aqui. Eu entrei! Agora eu vi. Agora eu já aceitei. Agora sim. Ah, agora eu estou vendo uma pessoa. Boa! Caio, querido, seja muito bem-vindo ao meu projeto de lives do mês de dezembro. Tudo bem? Tudo. Estava com um probleminha pra entrar na internet, na verdade. Eu também mudei de quarto. Ah, eu falei, bom, e o escritor deve estar perdido em algum lugar. Já estava preocupada. É a tua primeira live? É a segunda. É a segunda. É a segunda live. Mas a sua primeira live foi literária também ou não? Foi. Foi? Foi. Que maravilha. Então já sabe, já conhece o esquema. Assim que é bom. Caio, querido, primeiro, quero te agradecer imensamente você disponibilizar um tempo, um horário de vir aqui falar sobre o seu livro, mostrar para os leitores, seguidores, ouvintes, o seu trabalho. Eu acho essa ponte importantíssima do escritor com o leitor. Então, aquele que se propõe a aparecer e a se comunicar com eles já deu um grande passo. Então, muitíssimo obrigada, tá? Verdade. Eu que agradeço por esse momento. E como você falou, é muito importante, né? A gente estar se comunicando, se conhecendo, porque é um ganho para a literatura e para todo mundo, né? Para todos nós. É verdade. A gente precisa conhecer os autores nacionais, porque a gente tem muita gente boa aqui dentro. A gente tem essa mania de supervalorizar o que é lá de fora e acaba não lendo, não conhecendo os autores daqui de dentro. E a gente tem tanta gente boa, Caio. Você não tem ideia da quantidade de escritores que estão escondidos aí, querendo mostrar o trabalho e não conseguem, captarem todos, porque as pessoas não conhecem. Então, quando o escritor se propõe a vir aqui na maratona, eu estou muito feliz, porque todo mundo ganha. É exatamente isso que você falou. Todo mundo ganha. Me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Paripiranga, no interior da Bahia, mas moro em Jacobina, que é outra cidade do interior da Bahia. Eu vou para a Bahia ano que vem. Eu vou para a Caraíba. Ah, é lindo. Lá eu nunca fui, não. Só conheço lá por foto, mas é lindo, né? É perto, é sul da Bahia, né? Que eles dizem. É uma aldeia. Gente, Caraíba passou a ter luz, eu acho que há oito anos, seis anos, né? Porque é uma aldeia e é perto de Tramposo e tal. Gente, eu estou muito animada. E recebi um escritor que mora na Bahia e a gente, ah, vamos trocar figurinha direto. Você conhece alguma coisa ali perto de Caraíba, não? Não. Onde eu moro aqui é a zona norte da Chapada Diamantina. Não sei se você já ouviu falar. Que é mais tipo no meio da Bahia mesmo. Ai, que delícia, gente. No paraíso, literalmente. Você conhece o Rio de Janeiro? Não. Nem Rio, nem São Paulo, nem nada. Fora da Bahia. Meu país é da Bahia. 2023 vai rolar a Bienal aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que é no final. Se você puder, venha para a Bienal. E se vier, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Tá, obrigado. É no finalzinho. Muito bom, não é a Bienal? É, no finalzinho do ano. Geralmente é novembro, outubro. Eles ainda não conseguiram, não começaram a anunciar. Mas vai rolar, se Deus quiser. E eu estarei lá. Caio, me diz uma coisa. Eu ainda não comecei a ler teu livro. Ele está aqui na planilha. Mas logo de cara, quando eu puxei ele aqui no site da Amazon, que eu vi essa capa. E tive contato ali com os primeiros contatos com a sinopse. Vamos falar primeiro dessa capa retrô. Uma capa meio preto e branco. Uma coisa diferenciada. Um lar... Gente, que capa linda que você trouxe no teu livro. O nome do livro, gente, se chama Cecília. Do autor nacional Caio Araújo. E aí, Caio... Você tem ele físico aí ou não? Não. Não. Não? Não vai ser no digital. Gente, vocês vão conseguir ver essa capa lá no site da Amazon. Caio, como é que foi produzir uma capa? Parece preta e branca. Um lago enorme na frente, com montanhas. Como é que foi a produção dessa capa? Então, quando eu fui pensar na capa, que me deu muito trabalho, mesmo sendo bem simples, eu pensei muito na história do livro. Acho que você teve contato um pouquinho com a sinopse, mas a capa também conta um pouco da história, porque a Cecília, no caso, é uma menina de oito anos, que ela foi encontrada morta em um rio. Por isso que a capa tem um lago, tem um riozinho. E aí, ninguém... Não tem nenhum suspeito de quem matou ela, né? Por ser uma menininha de oito anos. E o crime acaba sendo pré-escrito pela polícia, porque não tem suspeito, não tem indício, não tem nada. E a mãe da Cecília, ela fica tipo ensandecida com isso, que é a Sônia, a mãe dela, porque mataram a filha dela e não tem suspeito, e não tem prova, não tem pista. E ela vai na rádio, ela leilou todos os seus bens para que o assassino se revele, não acontece nada. E se passam 30 anos com esse mistério de quem matou a Cecília, e 30 anos depois da morte dela, a mãe traça uma investigação pessoal. Tipo, tem a presença da polícia. Ela mesma tem um suspeito aqui, tem outro ali, e ela começa a investigar o crime da filha. E aí, nessa investigação, acaba que os segredos da cidade, que é uma cidade bem pequenininha, vão sendo revelados. E todos os segredos têm a ver com a morte da Cecília. Aí a gente conhece outros personagens, tipo a melhor amiga da Cecília, o coleguinha de turma da Cecília. Gente, eu adoro o livro assim. Eu já falo logo que eu já estou com água na boca. Me diz uma coisa. É produção independente, né? É. É teu primeiro livro publicado? Gente, você publicou o quê? Em 2022? Foi em maio. Em maio de 2022. Primeiro livro. Cecília. Foi você quem fez a capa? Foi. Autora independente, gente. Autora independente, tem que fazer tudo. Não tem jeito. Não tem escapatória. E por que você falou que ela te deu muito trabalho? Pela imagem em si. Eu procurava muito imagem de rio, imagem de lago. A imagem em preto e branco, no caso, eu pensava muito em relação ao luto ou à tristeza. Porque a gente acompanha a história da Cecília pelo olhar da mãe. Né? Pelo olhar da mãe, que ela está muito triste, ela está muito revoltada, quer saber muito. Então, o luto traça o livro completo, a obra inteira. Do começo ao fim. Então, eu pensava nessa questão da melancolia. Que traria uma capa em preto e branco com o rio. Né? Com o rio que ela foi encontrada morta. Belíssimo. Ficou um trabalho belíssimo. Qual é o nome da... Ah, você falou Sônia, né? O nome da minha mãe. É? Oh, meu Deus. Gente, eu vou ler pra vocês a sinopse do livro do nosso autor. Pra que vocês possam aí se inteirar ainda mais, tá? Há 30 anos, o cadáver de Cecília foi encontrado em um rio. E o assassino nunca foi descoberto. As relações que envolvem o crime cercam a mãe lutada. Um frentista misterioso e o flagrante de um adultério. Eu vou passando o livro na frente de todos os outros. Amanhã eu já começo a ler na frente de todos os outros. Você sabe que meu último livro foi um crime também, né? E eu comecei no drama. Eu comecei no drama. Eu sou a volta pro drama. Só que eu percebi ao longo da trajetória que quem escreve desse jeito chega uma hora que vai criar uma história que tem um crime absurdo. Então, o crime de Saracasta ele é o resultado de todo o drama que eu já escrevi. Mas como uma psicopata, você, como primeiro livro publicado, eu acredito que você já tenha escrito outras coisas. você começou a escrever com quantos anos? Esse ano. Ou não? Livro. Livro. Esse ano. Mentira, gente. Esse ano. Eu lia muito. Lia muitos livros nessa linha. Principalmente nos últimos anos. Eu não sei se você já chegou a conhecer Big Little Liars. Qual? Esse daqui. Eu até peguei ele. Que também trata de um crime em uma cidade pequena. Ah, tá. Eu tenho ele aqui, mas eu ainda não li. Não, como é que eu estou? Ainda não. Então, eu não cantava muito essa referência. Como você falou, a gente vem do drama e, por fim, bota uma dose de suspense. que maravilha. Agora, o que que te inspirou a escrever uma história como Cecília? Onde tem uma criança, crime contra criança, né? A gente tem uma criança envolvida nessa trama. O que que te inspirou a criar toda essa trama? Quando eu comecei a escrever o livro, eu percebi, no caso, em mim, que tinha muito da minha percepção de mundo. Então, a história da Cecília também conta um pouquinho da história da cidade que ela morou. Então, conta um pouquinho da história da Sônia, que é a mãe dela, da Janine, que é a melhor amiga dela. Então, tinha muito da percepção de mundo. E eu criei uma cidade muito hipócrita. Uma cidade que todo mundo vive muito pelas aparências, mas que existe muita rivalidade. Então, essa percepção até de mundo, eu consegui imprimir muito para a Cecília. Então, veio muito disso. Da minha percepção de mundo. Pois é. Eu acredito que escreveu uma história onde uma criança é assassinada. mexe muito, né? Eu estou vendo aqui que você tem no e-book 70 páginas. Para você escrever essas 70 páginas, você levou quanto tempo? Levei três meses. Três meses para escrever rápido, né? No caso, é porque ele está no e-book, mas ele, no Word, normal, ele tem 45 a 50 páginas. É por causa da diagramação, né? Isso. É. A diagramação. Foi você quem fez a diagramação também, ou não? Foi. Eu fiz o livro todo, depois eu mandei ele para a revisão. Mas depois ele voltou para mim e eu publiquei. que maravilha. Que maravilha. 70 páginas em três meses é um tempo bom. Você, como é que foi o teu processo de pesquisa para produzir a tua história? Primeiro, porque você cria uma cidade fictícia, mesmo pegando referências que você tem, enfim, de onde você vive, de quem você conhece, mas como é que você, para produzir a tua trama, precisou provavelmente fazer uma pesquisa ou não? Sim. Muitas vezes pesquisa aqui mesmo, como você falou, do que eu conhecia, do que eu percebia. Como você também citou, assim, um crime com uma criança, né? Um assassinato de uma criança. Não deixa de ser polêmico. Então, tem séries que eu já assisti, tem um episódio de American Horror Story que é um assassinato contra uma criança. Eu adoro. Nossa, e teve um crime, eu não sei se você lembra. também, contra uma criança que foi em Petrolina, que foi numa escola, uma menina foi assassinada. Acho que foi em 2016, já tem um tempinho, em que, não sei se, é, não sei se descobriram quem foi que matou ela. Então, vinha muito isso, né? Essa relação, de ter algo, né? Aconteceu algo, aconteceu um crime, e mais ninguém descobriu. Ai, é sempre difícil quando tem criança criança no meio, né, gente? É sempre muito difícil. Eu imagino ter que escrever uma história onde uma criança é assassinada. Eu ainda não cheguei nesse grau, tá? Minha psicopata, ela, o grau de psicopatia dela, foi, ela, ela cometeu um crime de hondo, mas não contra uma criança. Mas tudo com criança é muito mais complicado. Eu fico imaginando como é escrever um crime contra a criança, né? E tem que ser muito, tem que ter muita sensibilidade também, né? Inclusive, pra você não, não, é, deixar o seu leitor mal. Porque se eu tô lendo um crime com uma criança, e eu começo a me sentir mal, eu largo do livro. É. Né? E até pra criança em si, né? O personagem da criança em si. Que a Cecília, ela vê, tem alguns, tem dois capítulos que são dela. Assim, que é até, ela chegando até o local do crime. Então, tem que criar, assim, a cabecinha dela, a mente dela. Ela é criança, mas ela não é tão ingênua, então ela percebe coisas. Tem amiguinha dela também, a Janine. Janine também percebe coisas. como toda criança, né? Como toda criança é esperta, é perspicaz. Tipo, vê coisas que adulto não vê. Muitas vezes. Agora, a gente tava falando de leitura, né? Você botou aí até, é, mostrou o livro Grandes, Grandes Mentiras, já não lembro o nome agora. Que é, que era um filme, uma série, eu não cheguei a ver, nem a ler, não, mas eu conheço, tenho ele aqui. Como é que é você como leitor? Você lê muitos livros desse gênero, o que te ajuda, evidentemente, a escrever tua história, a produzir uma ficção, ou não? Como é que é a tua relação com a leitura? Eu leio muitos livros desse gênero. Muitas vezes, eu acabo lendo muitos livros dos mesmos autores. Aí, eu tento até dizer, né, vamos sair um pouquinho da bolha. Leio muito Carla Madeira, que acho que em outra live um autor citou Tudo é Rio. Aí, eu até comentei, eu tô lendo Véspera, que é outro livro dela também. Então, Carla Madeira, eu leio muito. Dessa autora de Big Little Life, também, eu leio muito. Porque eu gosto muito disso, assim, dessa, vou pegar essa linha de autoras, né, no caso, que tem muita referência feminina. Né, elas acabam frisando muito no que é micro, assim, então, nas relações, entre pai e filho, mãe e filho, nas relações familiares. Então, tudo que é muito subjetivo, tudo que é muito minucioso, eu acho isso muito bonito. Tanto na literatura, como no audiovisual. Então, essas pequenas coisas, isso me enriquece muito. Né, isso chama muito minha atenção. Então, eu acabo vivendo essa linha. Você sabe que a gente, parece que a gente gosta do mesmo tipo de leitura, o mesmo tipo de escrita. Então, eu vou indicar para você uma escritora, ela se chama Karen Slaughter, é a minha escritora favorita. Ela é dessa pegada, ela pega crimes, todas as personagens dela são femininas, ela traz ali aquele papel feminino muito ativo nas histórias dela. Então, ela tem muitos crimes, muito suspense, muito mistério, muito tudo. Eu adoro ela, eu já li quase todos os livros e todo mundo que escreve que tem essa pegada, eu indico a leitura. Se você nunca leu nada dela, leia qualquer livro. Você vai se apaixonar pela Karen Slaughter. Depois eu coloco até lá para você no WhatsApp ou mando as fotos para você, para você procurar. Porque quem gosta de escrever desse gênero, a gente acaba realmente se consumindo e lendo muitos autores que estão nessa pegada também. Até para a gente aprender, eu acho assim, eu penso assim. Agora, o Caio me diz uma coisa, você está com um livro digital aí em mãos, alguma coisa para ler para a gente ou não? Não, não. Não? Eu vou ler então um trechinho do teu livro aqui, que eu estou com ele aberto aqui. E, gente, vai sair resenha do livro do nosso autor semana que vem no Master Dark eu vou passar o livro dele na frente que eu quero logo ler e vou ler um trechinho aqui para vocês. Cecília. A morte de Cecília avalou a cidade. era 31 de maio de 1992, dia de Pentecostes na Igreja Católica. A pequena tinha só oito anos, participou da missa pela manhã, brincou no parquinho à tarde com sua amiga Janine, voltou para casa e desapareceu. A cidade inteira pôs a procurar a menina e ela reapareceu morta. Três dias depois, presa nos galhos do rio. Alguns membros do corpo estavam fraturados, mas não haviam indícios de violência sexual. Um crime contra um anjo, diziam os mais velhos. Estou assim, gente, de boca aberta. Ai, meu Deus, tem que tentar. Muita vocação, gente, escrita a vocação, tá? É talento também. Desculpa aí quem não escreve, mas é muita vocação e talento. Me diz uma coisa, Caio, qual foi a parte mais fácil, mais difícil para você escrever essa história? Caio, o mais difícil foi o começo. Foi fazer esse resuminho, mas teve uma parte do livro que foi muito difícil de fazer, que era a relação da Cecília com a Janine, que era a melhor amiga dela. porque eram duas crianças e era tudo muito inocente, tudo muito delicado. Então, acabou que isso mexeu muito comigo. Eu achava isso muito bonito, né? E eu, poxa, mas vai acontecer isso. Então, foi a parte da mãe também, da Sônia, com a Cecília. Então, tudo isso foi muito... Todas as partes que eram muito delicadas, sabe? Das relações entre elas foram as partes mais difíceis, acredito, de se escrever. Gente, e acho que não teve parte fácil. Tinha a parte que eu escrevia, isso tá bom, isso não tá. Inclusive, você lê um trecho, agora, quando você terminou, que era Um Crime Contra o Anjo, que era o título que eu pensava para o livro, Um Crime Contra o Anjo. E aí, eu lembro que eu conversei com um amigo e ele falou assim, mas tem que ser um título que todo mundo pegue no ar, que seja mais fácil. Aí eu pensei, poxa, mas o que é que liga essa história toda? Aí me veio o nome da Cecília. É assim, né? Escrever é uma caixinha de surpresa, né? A gente acha que vai tomar um rumo e tomar outro, inclusive o título. Olha, esse primeiro título não ia ficar ruim, não. Cecília é muito bom, eu adoro esse nome. Mas a gente, quando pega a Cecília, a gente não tem ideia do que é a história. A gente acha que é poesia, a gente acha que é alguma coisa... Um romance. Exatamente. Mas ficou muito bom, eu gostei. Agora, Caio, me fala uma coisa, você, como escritor publicado, primeiro livro publicado, você aí, dentro do mercado editorial, de publicação, de escrita, você deve estar percebendo que há uma diferença muito grande entre o livro físico e os e-books. Os leitores consomem muitos livros digitais pelo preço, pela comodidade, pela praticidade. Às vezes, deixam de comprar um livro físico pelo preço, pelo peso, pelo sei lá o quê, e acabam indo para o livro digital. Como é que você vê essa relação entre o livro físico e os e-books atualmente? Quando eu lancei o Cecília, no caso, foi tudo muito novo para mim, que eu criei essa outra conta no Instagram. Então, foi me aventurando no desconhecido em si. Como você falou, o livro digital tem essa facilidade e o preço é menor. Não paga a frete. Você recebe praticamente na hora, 24 horas depois. Porém, parece, não sei, assim, passa a sensação de que não tem o mesmo respaldo, talvez, que um livro físico, não está ali topando, não está ali pegando. E muitas vezes, assim, parece que você está indo para dois públicos diferentes. Posso ser que eu esteja errado na minha colocação, mas muitas vezes é o que eu sinto. Tem muitas pessoas que consomem só e-books. E tem muitas pessoas que, mesmo conhecendo os e-books, preferem ainda os livros, né? os livros impressos. Pois é, a gente costuma dizer, né, que o livro impresso é o queridinho. Eu gosto de pegar livro, eu gosto de ser ele na minha mão, eu gosto de folhear ele. muita gente é assim. Mas é inegável que os e-books estão aí em crescimento cada vez mais. As pessoas, pela praticidade, é isso que você falou, pega ali, baixa, o e-book já vai para a lista, você leva, não sei quantos mil e-books, centenas de e-books, dentro de um aparelhinho, dentro do tablet, do celular, do Kindle, enfim, mas nada substitui o livro físico. Você tem livro físico do teu livro, ou não? Não, só o virtual. Quer dizer, eu tenho de fazer? Pretendo. Mas, por enquanto, só tenho ele de vital. De vital, né? Muito bem. Agora, me diz uma coisa, você já está produzindo livro novo, ou está cedo demais para falar em nova publicação? Talvez em uma nova publicação, em breve. Talvez. Continua a educação de Cecília, ou não? Não. Mas é a mesma pegada, o mesmo tipo de livro? Não. Diferente. Diferente. Bom, espero que venha o mais rápido possível, né? Porque se eu gostar de Cecília, eu sou a primeira a perturbar você para a nova publicação. Cai, o livro novo. Cai, o livro novo. Já estamos aí em 2023. Eu te perturbo. Cuidado. Me diz uma coisa, você passou pelo famoso bloqueio criativo no processo de escrita? Um pouco. Passei assim, eu escrevia muita coisa e achava que não servia nada. Eu escrevia, gente, para que isso está servindo aqui nessa história? Vamos apagar. E eu não tenho dó de apagar. Não tenho. Juro. Você é desapegado. Sério. Eu escrevo, para que isso está servindo aqui para a história? Nada. Você passou por isso em Cecília. Você escreveu, apagou, escreveu, apagou. Como é que foi? Escrevi, apaguei. Teve dois capítulos que eu fiz, mas não entrou porque eu achei que não ficou bom na história como um todo. Escrever é realmente a persistência. Não tem jeito. Agora, cara, me diz uma coisa. A gente estava falando ainda há pouco sobre leitura, sobre os livros que te inspiram também a escrever as tuas tramas. Você está lendo alguma coisa atualmente ou não? Estou lendo o verso da Carla Madeira. Ah, você falou. Eu vou até pegar ela aqui. É Carla Madeira o nome? É. Eu não conheço ela. Ah, você não é o primeiro escritor que indica ela nessa maravilha? É uma live só, ele estava lendo Tudo é Rio. Não era? Sim, sim. Eu li ano passado Tudo é Rio. É maravilhoso também. É verdade, gente. O segundo escritor que fala da Carla Madeira. Eu sei por causa da capa que o outro escritor já tinha falado dela em alguma live dessa maratona de dezembro. Agora, eu tenho que ler, gente. Tudo é Rio, a natureza da mordida, não é isso? E Véspera. E Véspera. O que é que eu estou lendo? Já vou botar aqui, gente. Ela é nacional, não? É. É? Se eu não me engano, ela é mineira. Se eu não me engano, a Carla é mineira. Que interessante. Está aí, dica de escritora, gente. Carla Madeira, tá? Véspera, a natureza da mordida e tudo é Rio. Os três livros dela que estão aqui no site da Amazon. Caio, me diz uma coisa. Qual é o conselho que você dá para novos autores? Você como escritor publicado. Que difícil. Persistir. Acho que é um conselho que vale até para mim. Persistir muitas vezes porque acho que a gente meio que está em um ambiente escuro. Às vezes, como escritor, a gente não sabe muito para onde é que vai e vai muito guiado pela intuição. E muitas vezes vai muito guiado pela intuição por não ter um caminho que seja fácil ou claro. Siga isso, faça isso, isso e aquilo. Então, persistir, acreditar em si e manter a constância. Eu acredito que isso é muito importante porque muitas vezes até quando eu escrevi a Vênus Sicília eu pensei em desistir. Estou aqui escrevendo por que não fazer outra coisa? Para que publicar esse livro? Fica aquela auto-sabotagem. Mas, assim, manter a constância. Não é fazer dar escrito uma rotina. Que eu acredito que são conselhos práticos que ajudam todos os escritores. Que bom que você não desistiu. É isso aí. Quando a insegurança bater, quando a dúvida bater, você continua escrevendo. Finge que não é nem com você. Continue escrevendo. Porque tudo vai acontecer para que você desista. E aí, se você desistir, você fracassa. A gente só fracassa quando desiste, né? Isso. É. Eu costumo dizer que... Quando a insegurança bater, não escreve sobre ela. Isso aí. Exatamente. Não desista. Agora, o Caio, o seu livro, você pretende fazer audiobook dele? Ou está muito cedo ainda? Nunca pensei. Nunca pensei. Em sério. É uma ferramenta boa. Porque a galera ali... Eu não conheço a ferramenta do audiobook. Eu não conheço. Existem plataformas, né? Que você pode produzir audiobook. Você pode contratar uma empresa para audiobook. Você pode contratar freelancer para audiobook. Eles vão narrar o teu livro. Teu livro é pequenininho. Eles vão narrar rapidinho. E aí você vai escolhendo se você coloca semanalmente os capítulos. Tudo em áudio. Porque a gente está vendo que na correria dessa vida moderna as pessoas estão escutando livros, né? Está na academia, está escutando. Está indo para o trabalho, está escutando. Está no metrô, está escutando o livro. Deficientes visuais vão conseguir acessar o seu livro. Dislexos. Enfim, abre um leque de possibilidades para você agregar leitores para o teu livro. Então, o audiobook é uma ferramenta muito poderosa hoje dentro do mercado de publicação. Pensa direitinho que vale a pena, tá? É quase a volta da rádio de novela, né? Hã? Quase a volta da rádio de novela. Isso aí. É. É isso aí. Se você entrar no Spotify, por exemplo, e jogar audiobook, você vai ter M livros. Se você for para uma plataforma paga, você vai ter outros, diversos livros, na verdade. Tanto os nacionais quanto lá de fora. E, cara, a galera está ganhando dinheiro com audiobook. Porque se eu escuto o primeiro capítulo do teu livro e gosto e você... Eu vou ter que pagar os outros capítulos para acompanhar a tua história. E é aí que você ganha. Entendeu? E aí é só desbloqueando. Então, assim, audiobook está sendo aderregador para quem lê, para quem publica, para quem faz. É uma ferramenta muito poderosa hoje dentro do mercado. Vale muito a pena. Agora, Caio, vamos fazer uma rapidinha? A letras... Letras LIT. Coloca seu nome para a gente. A Kat aqui, Kat. Kat, Kat, não sei. E a série Assistindo Vandinha? Não entendi, gente. Ela está falando série? Não entendi. Eu assisti Vandinha. Estou assistindo Vandinha, Caio? Não, não acho que ainda não. Só vi o meme da dança. Sensacional. Vale muito a pena assistir Vandinha. É uma das melhores, não, mas a mais vista. Vandinha é sensacional. A gente tem as versões da Família Adams mais antigas que são incríveis. Mas essa menina também não deixou a desejar em nada. Ela arrebentou. Aí eu não entendi o que a Kat falou. Foi uma indicação, não é? Assistir Vandinha. Foi uma indicação. Vandinha. Agora eu entendi. Para assistir Vandinha. Tu viu o metrô de São Paulo, o que eles fizeram com Vandinha? Eu vi uma foto. Não era assim. Gente! Você entra no metrô de São Paulo, a mãozinha está lá presa, né? Para você segurar. E a Vandinha, a voz da Vandinha, conversa com você, a voz dublada, né? Conversa com você dentro do metrô. Meu Deus. E eles botaram todas as propagandas dentro e fora. Gente, a Jardinheiro, né? Puta! Tem prato aí de divulgação. Puta! A Jardinheiro, cara! Que essa garota dominou mesmo o mercado aí atualmente. Ela é muito boa. Agora, Caio, vamos fazer uma rapidinha literária? São sete perguntas e você não pensa, tá? Você só responde. E o criativo. Eu adoro essas reações. Você prefere livro único ou série? Único. Ler de dia ou à noite? À noite. Com spoiler ou sem spoiler? Sem spoiler. Livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica? Romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Um livro. Um livro por vez. Você empresta livro ou sai correndo? Empresta. Desapegado. Caio, quem quiser comprar o teu livro, como é que faz? Aonde ele tá vindo? Eu não tenho Instagram. Eu sou leitora, quero o livro do Caio. Como é que eu consigo? Tá super fácil. Tá no meu perfil lá no Instagram. Só clicar no link e já vai direitinho. Aí tem esse livro. Cecília, clica e já cai direto na Amazon. No site da Amazon. Aliás, gente, o livro do nosso autor lá na Amazon já tem mais de 10 avaliações, tá? Em breve, eu vou deixar minha avaliação. Já tô até seguindo. Qual é o teu Instagram, Caio? Arroba Histórias de Caio. Arroba Histórias de Caio. Gente, já corre lá pra seguir o autor, acompanhar o trabalho literário dele, interagir sobre Cecília, acompanhar essa história. O link já tá lá também. Então, vocês já são direcionados. O e-book dele custa R$ 3,99 e está no Kindle ilimitado. Então, vocês têm aí N opções pra acessar o livro do autor. Eu vou marcar o Instagram do autor aqui na live. Lembrando que vocês vão poder assistir essa live pelo Instagram, canal do YouTube e pelo Spotify. Caio, eu vou mandar pra você todos os links pra se você quiser compartilhar, enfim, e vou disponibilizar dentro das plataformas. O pessoal vai poder assistir de várias maneiras, tá bom? Ok. Muito bem. Caio, querido, foi ótimo conhecer você, conversar com você, falar sobre Cecília, que eu já estou mega ansiosa pra começar a leitura. Eu desejo pra você todo o sucesso do mundo, que mais publicações como essa venham e que você não pare de escrever mesmo quando a dúvida surgir, tá? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, obrigado por esse momento. Ai, que fofo, gente, muito bem. Bom, daqui a pouco eu volto com mais live. Tem live hoje até 10 horas da noite, muitos sorteios, muitos autores, eu espero vocês. Quem está assistindo, quem entrou, quem saiu, quem vai assistir depois, muitíssimo obrigada, tá? Já, já eu volto. Caio, beijo, querido, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.